Fala meus queridos, eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, God of War Ragnarok é um jogo incrível e maravilhoso, mas como todo jogo existem coisas que irritam os jogadores e os jogadores não gostam, seja de elementos no jogo ou personagens, a coisas de elementos técnicos dentro do jogo. Hoje nós iremos falar disso aqui, de 5 coisas que irritam os jogadores no God of War Ragnarok. Então, não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Uma coisa que me irrita, mas irrita desde o 2018, é o sistema de cura desse jogo. Porque, cara, o sistema de cura desse jogo às vezes te atrapalha mais do que ajuda. Por que que acontece? Você se curar no God of War Ragnarok, vocês sabem que você tem que dropar uma pedrinha verde, você tem que ir lá e pisar com o Kratos. O grande problema disso é que às vezes a pedra não está no local muito interessante, às vezes está atrás de você e você não consegue ficar enxergando, e você tem que prestar atenção no inimigo ou no boss, velho. E já aconteceu muitos momentos de, ao invés de eu pegar a pedra para me curar, eu me embananava, pegava a pedra às vezes, mas eu em seguida tomava dano. Ou eu às vezes nem conseguia pegar a pedrinha ali, eu simplesmente tentava e errava, às vezes tentava ir de costas ali, apertando bola para poder apertar para o Kratos pisar, e não pegava e às vezes tomava o dano e não me curava, cara. E é muito estressante isso. Às vezes, né, o sistema, em vez de te ajudar, ele meio que te dá uma atrapalhada e você se prejudica na batalha por causa disso. Ainda mais quando você fica mais dependente disso, um pouco nas dificuldades mais elevadas. Que qualquer golpe, basicamente, pode te levar de berço, cara. Então, é muito complicado esse sistema de cura, e às vezes eu fico nervoso, falo, pô, será que eu pego ou será que eu não pego? Às vezes eu estou com pouca vida, e eu prefiro não pegar a cura no meio de uma batalha um pouco mais frenética. Mas, né, às vezes a cura também te ajuda. Isso porque se você pisar nela com o inimigo te atacando de frente, você cancela o ataque do inimigo. Mas acreditem, a chance de você ser punido por pegar a cura é maior do que você punir o inimigo. Esse aqui não existe pessoa normal que goste, não tem como, mano. Se você gosta do que você não é normal, os corvos de Jodim. Ô, coisinha chata de pegar. Você tem que ficar andando, olhando todo o cenário ali. E, né, no Ragnarok, a gente tem aqueles corvinhos chatos, que eles não ficam só parados. Os desgramados ficam andando, né, voando, melhor. Ali, pelo mapa, uns ficam rodeando, assim, tipo, você tem que ficar esperando um tempo, porque alguns passam lá por detrás de uma pedra. Aí tem que esperar ele dar a volta pra você tentar acertar, e aí você erra esse corvo em questão. Então, os corvos do God of War Ragnarok, eu achei até um pouco mais fácil a posição deles de você achar sozinho. Mas, ainda assim, eles são uns coletáveis muito chatos. E esses corvos que ficam voando, às vezes você fica mais de um minuto tentando pegar, né, assim, você sofre um pouco, você fica levemente frustrado. Pelo menos aqui, coletar todos os corvos te dá uma recompensa melhor que o jogo de 2018. Mas isso não quer dizer que é uma tarefa divertida de se fazer, né? Uma coisa que melhorou muito, mas ainda assim é uma das coisas que me incomodam no jogo, são aquelas escaladas lentas que a gente tem em alguns trechos. Bem, isso melhorou um pouco graças à lâmina do caos, então a gente pode usar ela pra escalar alguns pedaços maiores, né? Mas pedaços grandes até demais, não é possível usar a lâmina do caos, então a gente precisa usar a clássica escalada do Kratos. E, mano, já aconteceu de eu estar escalando, procurando coisas ali coletáveis, etc. E, putz, teve uma hora que eu escalei um pedaço, e eu falei, putz, não era esse caminho que eu queria ir. Aí eu olhei assim, falei, caraca, tem que escalar tudo isso de novo. E o Kratos demora a escalar. E tem aqueles momentos de transição também, entre frestas que a gente precisa passar em diversos momentos do jogo, que tiram um pouquinho do ritmo. Porém, tem uma explicação do porquê isso acontece, é pelo fato de que o jogo, ele é aquela câmera direta, né? Ele não tem loads, tem loads, né? Mas todos os seus loads são mascarados, pra que você não tenha nenhum corte ali na tela. E esses momentos mais lentos e de transição, assim, de frestas, por exemplo, servem justamente pra mascarar esse loading aí. Mas, querendo ou não, são momentos um pouco chatos, ainda mais se você tá explorando uma área que tem bastante disso. É, é chato. Bem chatinho. Mano, isso aqui foi a minha maior decepção com God of War Ragnarok. Eu joguei o jogo um pouco antes do lançamento, e eu falei, cara, eu vou fazer tudo disso aqui, eu vou jogar tudo disso aqui, né? Porque deve ter como. Que é pegar o bendito Mjolnir. Mano, o Mjolnir tá na edição de colecionador do jogo. E a gente não pode usar ele, velho. Eu fiquei muito de cara com isso. E, cara, quando eu peguei a Draupinique, eu achei que é uma arma tão sem carisma. Sei lá, não é assim. Ela funciona pra proposta dela ali, dos puzzles e tal. Mas é uma arma muito sem carisma. Cá entre nós, né? Não é a arma que fica nos nossos corações, como o Leviathan e as Laminas do Caos, né? E a gente não pegar o Mjolnir, cara. Eu achei muito esquisito. E eu fiquei assim, cara, eu acho que eu tenho que fazer 100%. Deve ter alguma coisa secreta depois de zerar. Que é possível pegar o Mjolnir, né? Aí depois a gente vê lá a Turd com o Mjolnir lá. Eu falei, putz, será que vai ter alguma coisa relacionada aí se a gente vai poder usar? E não tem nada mais, né? Eu fiquei muito triste por causa disso. E, né, a esperança foi de base. E, cara, foi muito esquisito que eles colocaram até o Mjolnirzão lá na edição de colecionador, né? E eu achei que ia rolar, de fato. Eu achava que era bem difícil não rolar. E essa seria uma das coisas mais épicas que o jogo teria, né? E aumentaria ainda mais a epicidade do jogo. Então, eu acho que foi um deslize aí. Eu não sei se eles têm intenção de colocar isso em futuros jogos, DLC, etc, né? Que eu acho que vai ter ainda, né? Vão ter mais coisas implementando a saga nórdica aí. O próprio Callie Ballog deu uma pista, um pequeno indício sobre isso. Mas, de fato, é bem triste. E bem desanimador, vai. E aqui nós temos uma das coisas, assim, que não chega a ser um problema técnico. Não é um problema técnico. E sim é um personagem que eu acho que todos os jogadores odiaram bastante aí. Talvez um pouco mais até que o pai de todos. Não sei. Que é o Handel. Nossa. Eles conseguiram colocar um personagem extremamente nojento, antipático, metido, que tudo o que você quer fazer é gastar o seu réu primário nele. Quer dizer, Kratos já não é mais, né? Enfim. Mas tudo o que a gente quer fazer é pegar e usar aquilo que o Kratos mais faz de bom. Que é surrar divindades. E o Handel me deu muito esse gostinho, né? Ele tá sempre todo o tempo todo implicando com o Atreus ou um bando do Kratos e muito confiante de suas habilidades de conseguir prever um pouco ali o futuro, né? O cara tem o hack da observação ali. Então sim, é um personagem que a gente odeia do fundo do nosso coração. O meu único arrependimento com esse personagem foi não ter acabado com a raça dele junto com o Atreus. O Kratos fez isso sozinho. Seria muito mais bonito a gente fazer isso junto com o Atreus, né? Ia ser algo interessante. Acho que perderam um pouco a deixa aí. Mas, inclusive, eu tava lembrando que eu não ter gostado do Handel ele me deu muito uma vibe me deu muito um sentimento de estar enfrentando o próprio Hermes do God of War 3. Passou muito essa vibe esse sentimento. Acho que até foi essa a intenção, né? Porque o Hermes ele tá o tempo todo confiando nas suas habilidades que o Kratos nunca vai alcançar ele e, né? Fica tá sempre zombando do Kratos e quando o Kratos pega você sabe o que acontece. E aqui foi mais ou menos isso o cara confiava muito nas suas habilidades ficava zombando só que ele ainda assim foi mais explorado que o Hermes então deu mais tempo de deixar ele mais filho da mãe ainda que o Hermes e a gente odeia ele mas a sensação de derrotá-lo é maravilhosa vai! E meus queridos eu fico por aqui espero que tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal eu fico por aqui um grande beijo grande abraço um beijo no popô até a próxima e tchau!